A empresa que é a que tem preço mais baixo do mercado no teu segmento, ela é a líder do mercado? Se essa empresa que ela tem o preço mais baixo, ela não for a líder do mercado, e geralmente não é, geralmente o líder do mercado, ele tem até um preço relativamente do médio pra alto, porque ser líder de mercado não é só preço, quando tu é líder de mercado, quando tu é referência, tu tem muito mais coisas, tu tem garantia de produto, tu tem corpo técnico, tu tem vendedor externo, tu tem equipe interna. Se tu fizer essa análise, Paulo, se tu fizer essa análise e tu ver que essa empresa que é a mais barata não é a líder do mercado, então quer dizer que o teu segmento, os clientes do teu segmento, eles não dão valor exclusivamente pra preço, tá? Então no momento que eles não dão valor exclusivamente pra preço, e tu já sabe disso, porque não é a empresa que tem o preço mais barato que é a líder do mercado no teu segmento, é fundamental que tu estude o teu mercado, estude a tua concorrência e principalmente estude o teu cliente, e saiba no que que eles dão valor, tem cliente que dá muito mais valor a entrega rápida do que preço, tem cliente que paga mais caro pra ter mais rápido, faz o estudo, analisa o teu mercado, analisa o teu cliente, com certeza o teu segmento valoriza outras coisas além do preço, pode ser garantia, pode ser entrega rápida, assistência técnica, enfim, teu cliente valoriza outras coisas, então saiba disso, faz esse estudo, Beleza?